Idade de 15 Ano Idade de 15 Ano Idade de 15 Ano Idade de 15 Ano Mas pra mim ficou distante, precisei abandonar Os anos vão se passando e o cargo foram desprezar Está tudo modificado, precisamos confirmar Que as estradas pra cidade, governo mandou asfaltar E já é até proibido criação nelas passar Quando chega a tardezinha, já quase no sol entrar Sento na porta do rancho e vejo meu gato passar Um bando de marreguinho nos ares atravessar Logo a lua vem surgindo e o sertão pega a clarear Nas noites de lua cheia, saudade vem me rejuliar Se a noite é calorosa, eu espero refrescar Eu já faço a minha prece na rede, vou descansar Com esperança no outro dia, com saúde levantar Pra seguir com meus trabalhos, pros apuros eu não passar Eu planto e faço negócio pra aumentar meus capitais Com esperança no outro dia, com esperança no outro dia Com esperança no outro dia, com esperança no outro dia Obrigado.